A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 13 a 17 Naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não das preferência a ninguém. Com efeito tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Querido irmão, querida irmã, até hoje há diálogos, conversas das pessoas que são montados, armados para preparar uma armadilha. E alguns até chamam ingênuas as pessoas que não agem assim. Que querem tratar os outros com abertura de coração, com lisaura, com sinceridade, com abertura. Por que? As pessoas dizem assim, olha a gente tem que viver na base da esperteza. E essa, entre aspas, esperteza está produzindo muitos e muitos desastres em nosso mundo. Basta pensar, há sucessivas denúncias de corrupção por todas as partes. Agora é o esporte. Denúncias que aparecem por todo lado. Justamente porque as pessoas perderam a referência dos valores. Então se eu preciso matar alguém, eu mato. Preciso ganhar alguma coisa à custa dos outros. E daí por diante. Mas Jesus, quando essas pessoas se aproximam e era uma armadilha, porque se ele fosse contra o imposto seria acusado sendo a favor do imposto seria considerado também traidor e Jesus dá uma resposta impressionante. O mais importante não é dizer dai a César o que é de César porque todo mundo sabe. O mais importante é a outra frase dai a Deus o que é de Deus. no fundo é de Deus o que? Seu coração, meu coração. Isso dá muito mais trabalho do que dar a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. É a proposta que faço para a nossa vivência no dia de hoje. É palavra de vida eterna. A César o que é de César. Legenda Adriana Zanotto